Olá, pessoal. Nós estamos hoje aqui com Sérgio Mendes, um amigo e diretor-geral da ANEC. A ANEC é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Sérgio, muito obrigado por ter vindo até aqui. Já explicado e bate pronto para o nosso telespectador, o que faz a ANEC? O que motivou a ANEC? A ANEC congrega, Dair, os exportadores de soja e de milho. Agora, ela começou em 1965 com o propósito de reunir os exportadores de milho. Curiosamente, nada tinha a ver com soja. Mas coincidiu que exatamente em 1965 foi exatamente a época em que a soja começou, até então, confinada no Rio Grande do Sul. E a Argentina, ela começou a subir, entendeu? Então, aí começou a virar, é uma associação cujo início coincide com a caminhada da soja. Então, ela veio crescendo com a soja. E quais são os destinos, na medida que você está focado em exportação, quais são os destinos e como é que está esse sistema portuário hoje para o agronegócio brasileiro, sobretudo no que você está nos falando de soja e ou milho? O destino principal, em falando de soja agora, é a China, sem dúvida nenhuma. China está entre, media, entre 78% e 80% das exportações vão para a China. A China, há pouco tempo atrás, era 33% das nossas exportações. Há pouco tempo atrás. Hoje são, quer dizer, o apetite chinês. Então, muita gente diz, puxa, mas essa dependência não tem. Olha, só se você não quiser exportar. Porque quem realmente aumenta as exportações é a China. Ela que aumenta as exportações. Então, se você quiser crescer, é com ela. Como é que está a nossa capacidade portuária, a nossa velocidade? A gente sempre ouve falar criticamente da logística, esquecendo que porto e retroporto são fundamentais em logística. Hoje você tem uma gama muito grande de portos do norte que já correspondem a 25% das exportações. E se você asfaltar a 163, isso ultrapassa 30%. Imediatamente. Ou seja, hoje a saída por aquilo que se chama Arco Norte está aumentando? Com tendência a aumentar rapidamente se você promover isso. Porque tem que ter estrada. A 163, você sabe disso. São 90 quilômetros, Eduardo. Pelo amor de Deus. É muito pouco. Não vamos ficar levando isso lá para fora, exibindo as nossas mazelas. Se a 163 estivesse em ordem, você acha que a gente chegaria a esses 30%? Dos 12 milhões que a gente exporta hoje, a gente chegaria a 20% imediatamente. Ou seja, é uma mudança significativa. Na hora, 8 milhões de toneladas a mais pela 163. Nós tivemos aí, em maio, uma paralisação do sistema logístico, basicamente de caminhões. Isso deve ter afetado a NEC e seus associados fortemente. Descreve para nós o que aconteceu naquele então e como é que vocês estão vendo a consequência disso nesse momento? Afeta que esse passivo não havia sido planejado por ninguém, né, Eduardo? São empresas grandes, né, mas que tem toda a sua receita baseada não em margens, mas em volumes extraordinários. Eu digo para você que nos últimos quatro anos, as principais empresas tiveram 1% de margem líquida. 1%. Qualquer brincadeira, aí no meio você bate no vermelho. Entendeu? Então, realmente, se você tem uma previsão de frete que vai... Eu não estou discutindo se é muito ou se é pouco. Eu realmente não entro nessa... Mas, se de repente, você tem que pagar muito mais do que você pagava, é um problema sério para as empresas, sem dúvida nenhuma. O que tem que ser entendido é que o nosso negócio, ele é regido por bolsa. Entendi. Então, não tem como você repassar custo. Agora, prevendo 2019. Pega, por exemplo, o frete de... Vamos pegar um lugar que seja bem representativo e quase representativo de uma média ponderada nossa. Então, você pega de Rio Verde... Rio Verde e Goiás. Você pega Rio Verde e Goiás até Santos. Um frete aí. Você vai ter, na tabela antiga, você vai ter R$ 170. Na tabela nova, você vai ter R$ 225, sem contar o frete de retorno. Veja bem. Estou abandonando... Você está fazendo uma mão só. Aquela problemática toda do frete de retorno. Dá R$ 55,00. R$ 55,00 por tonelada. Agora, como nós estamos falando do ano que vem, é do produtor, nós vamos transformar esse R$ 55,00 por tonelada, por hectare. Então, você tem que ver o quê? A produtividade do milho e a produtividade da soja e multiplicar por R$ 55,00. Do milho, o último da Conab, deu R$ 4,99, uma coisa... Dá R$ 5,00, para facilidade de cálculo. E da soja, deu R$ 3,4. Então, R$ 8,4 multiplicado por aqueles R$ 55,00 que eu tinha te falado, dá R$ 462,00 por hectare. Agora, qual é a área que você trabalha com milho e soja? São R$ 35 milhões de hectares. Você multiplica R$ 35 milhões de hectares por R$ 462,00. Você vai ter R$ 16 bilhões de reais que, transformado em dólar, esse dólar inchado que está aí, vai dar R$ 4 bilhões de dólares. Isso é custo do Brasil. É possível o pessoal absorver? Não dá, Adair. Não dá. Não dá. As empresas não conseguem absorver isso aí. O transportador pode ter toda a razão do mundo. Ele pode estar super justificado. Mas o grande problema do Brasil foi e sempre será não ter um sistema de modal adequado para transportar grãos. Nós não temos. Culpa do governo? Culpa do governo. Quanto tempo a gente fala que tem que ser hidrovia? Tem que ser hidrovia, porque aí o caminhoneiro teria condição de fazer a ligação desses modais todos. Ele seria mais bem pago e teria serviço a rodo, porque ele é que tem que fazer a ligação. Não tem outro jeito de ligar. Estão indo para outros modais? O importante é que se fizesse isso, tá? Você vê, o pessoal está investindo na ferrogrão. E seria muito importante, aí é que está a nossa grande vantagem em relação aos Estados Unidos, que a gente não tem o arco viário, a hidrovia. E você tem, a natureza deu isso para a gente. Você tem nossos rios caminhando para o hemisfério norte, que é o destino final dos nossos produtos, né? Eles seriam decisivos para, inclusive, o caminhoneiro ganhar mais, porque ele faria as ligações. Não teria importância nenhuma você estar pagando mais frete para ligações, porque, na média ponderada, você estaria ganhando muito, porque você estaria transportando mais pelo fluvial, que é um quinto do valor do rodoviário. Quer dizer, o rodoviário, quer dizer, o caminhoneiro estaria ganhando, porque ele estaria fazendo a ligação com frequência dos modais, né? Teria trabalho, e a nossa média ponderada de custo, porque nós competimos internacionalmente. Então, são forças, e você sabe que a maior desvantagem nossa é a logística. Então, eu imagino que haja uma pressão muito grande sobre o caminhoneiro em termos de preço, tá? E vai haver sempre, entendeu? Sérgio, para encerrar, o ano-calendário de 2018, menor, igual ou maior do que fizemos em 2017, que foi um ano considerado muito bom? É um ano extremamente problemático, porque você teve essa inserção de custo não prevista aí no meio, né? Então, é um ano problemático. Com as empresas estão sumindo um passivo aí, que elas não contavam com ele, né? É um passivo grande. Volumetricamente, se faz ao mesmo volume de exportação, pelo menos soja e milho? Milho, não. Milho sofreu. Milho, eu tenho a pressão que vai ter uma queda grande. Agora, a soja ainda pegou aquele embalo, com... A soja tem um preço, o dobro do preço do milho, né? Então, a soja, eu acho que tem condição de ultrapassar o volume do ano passado. Agora, o milho não. O milho cai. Sérgio, agradecer a sua presença, agradecer aos colegas da ANEC por ter cedido você e assumir o compromisso que você volta aqui mais adiante para a gente comentar. Quando você precisar. Muito obrigado. Obrigado.